Música Então, vamos lá para a definição de número complexo forma algébrica. Por que eu coloquei forma algébrica? Presta atenção, porque existe a forma trigonométrica, que é a aula 2 desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Definição da forma algébrica. Ele diz que Z é igual a A mais B. Onde A é a parte real. E B é aquela parte que acompanha o I, que acompanha o I imaginário. Certo? Então, vamos lá. O A é a parte real. O B acompanha o I, a parte imaginária. Então, eu tenho aqui Z é igual a 7 mais 2I. Qual é o valor de A? 7. Qual é o valor de B? 2. Z é igual a 4 menos 3I. Qual é a parte real? 4. A parte imaginária, menos 3. Amados, não vai esquecer que o sinal acompanha. Dedei aqui, por que você não votou? Porque, lembra lá, fica subtendido que aqui é positivo. Agora, uma coisa importante. Ele aqui, repare, ele não tem a parte imaginária. Ele só tem a parte real. Qual é o valor da parte imaginária? 0. Agora, aqui é o contrário. Aqui, ele só tem a parte imaginária. Qual é o valor da parte real? 0. Da parte imaginária, 4. Agora, ele aqui recebe uns nomes especiais. Quando eu só tenho a parte real, ele é conhecido como real. Ele não é complexo, certo? Agora, quando ele tem a parte imaginária apenas, ele é conhecido como imaginário puro. Certo? Vamos ver a aplicação disso? Vamos lá. Determine o valor de K para que o número complexo, Z igual a K menos 7 mais 2I, seja imaginário puro. Lembra lá? Para ser imaginário puro, o que é que tem que acontecer com a parte real? A parte real tem que ser 0. É exatamente isso que ele está pedindo. Imaginário puro. Logo, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que K menos 7 é igual a 0. Isso implica que K, o 7 está negativo, mudando de lado, fica positivo. K é igual a 7. Está aí a nossa resposta. Para ele ser imaginário puro, o K tem que ser igual a 7. Por quê? Porque se eu pegar esse 7 e substituir aqui, 7 menos 7 vai dar 0. Ok? E aí eu consigo anular a parte real, tornando ele imaginário puro. Visto isso, vamos lá. Uma coisa que cai bastante no número complexo, por isso presta atenção. Quando ele fala conjugado de um complexo. O que é isso, Dedê? Um conjugado de um complexo. A gente viu que a definição da parte algébrica, ele diz que Z é igual a A mais B. Quando ele fala em conjugado do número complexo, repara bem. Está aqui o Z. Ele recebe um tracinho em cima. Então, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Z com tracinho em cima. Igual a A, B. Então, você vai falar, Dedê, não mudou nada. O que é que muda? Isso aqui, olha. Então, toda vez que ele for conjugado, ele vai receber um sinal negativo aqui, olha. Perdão. Um tracinho aqui em Z. E aqui ele recebe um sinal negativo, olha. O que era mais, vira menos. Falei em número conjugado de complexo. Z com tracinho em cima. A parte imaginária troca o sinal. Vamos ver? Trocar o sinal. Lembrando mais uma vez. Se ele é positivo, ele se torna negativo no seu conjugado. Se ele é negativo, seu conjugado se torna positivo. Então, ele definiu aqui. Número complexo é igual a A. 4 mais 3I. Qual vai ser seu conjugado? Vai ser A, 3I. Até aí, ok. Mas, se liga. Se aqui era mais, vai virar menos. Por que isso? Por que isso? Porque eu estou diante de um segundo seu conjugado. Vamos lá. Isso só troca o sinal na parte imaginária. Repara bem que a troca de sinais é só no B. Aqui, eu tenho um Z igual a menos 5 menos 2I. Então, vai ter menos 5, 2I. Até aí, tranquilo, tudo igual. Só que o que era negativo vai ficar positivo. Mais uma vez, lembrando, toda vez que eu estou estudando o conjugado, troca o sinal da parte imaginária. A parte imaginária, que era negativa, ficou positiva e o Z ganha o tracinho em cima. Ok? Vamos continuar. Agora, uma coisa importante, gente. Número complexo, eu já sei que é Z, é igual a A mais B. Isso é uma forma algébrica. Seu conjugado, ele vai receber o tracinho aqui em cima e vai ficar com A. B e aqui, troca o sinal. Agora, imagina que eu já tenho aqui o seu conjugado. Eu peço o conjugado do conjugado. Conjugado do conjugado, o que vai acontecer? A B e não muda nada. Só que repare bem. Aqui é menos. Qual é o conjugado? Se é menos, troca o sinal, vira mais. Está aí. Ok? Tranquilinho? Então, quando eu falo conjugado do conjugado, ele volta a ser o inicial. Certo? A definição inicial do número complexo. Agora, quando eu falo essa operação, Z1 mais ou menos, Z2, eu estou dizendo que isso pode ser utilizado tanto na soma quanto na subtração. Mas, é a mesma coisa de eu fazer assim, Z1 mais ou menos, Z2, trazendo o conjugado em cima. Ou, o que é que eu posso fazer? Eu pego Z1, Z2, faço a operação, depois, mais ou menos, depois eu acho o seu conjugado. Vamos ver? Vamos ver? Imagina que eu tenho aqui, ó, é, vou começar por cá, ó, 5 mais 2I. Eu vou dizer que isso é uma soma, tá? Vou botar um parêntese. Vou dizer que isso é uma soma. E aqui eu tenho agora 2 mais 3I. Vamos lá. 5 mais 2, 7. Mais 2I mais 3I, 5I. Só que eu não posso esquecer que aqui em cima tem o quê? O conjugado. No final, ele quer que eu transforme isso no conjugado. O conjugado vai ser 7 menos 5I. Pronto. Agora, vamos ver lá como é que vai ficar? Porque ele já começa pedindo o conjugado. Então, ele já começa pedindo o conjugado desse e o conjugado desse. Vamos pegar o conjugado do primeiro. Eu tenho 5. O conjugado vai ser 5 menos 2I. Mais. O que eu falei para vocês que eu vou só fazer a soma. Mesmo assim, não serve com a subtração, tá? Agora, eu vou pegar o conjugado do segundo, ó. Se eu tenho 2 mais 3I, ele vai virar com 2. 2 menos 3I. 2 menos 3I. Vamos lá. Vou somar a parte real com a parte real. Eu tenho 5 mais 2. Vai virar 7. Vou botar aqui do lado. Agora, eu vou somar a parte real. Agora, eu vou somar a parte imaginária. Menos 2I com menos 3I. Lembrando que ambos são negativos. Uma soma negativa. Menos 2I menos 3I vai ser igual a menos 5I. Repare bem que a resposta foi a mesma. Exatamente isso que eu estava mostrando aqui para vocês. Assim, eu posso calcular o conjugado no início ou o conjugado no final, que a resposta vai ser a mesma. Certo? Então, isso é muito importante prestar atenção. Agora, eu vou somar a parte real.